Capítulo 19 Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes Amonitas lhe disseram, Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso, Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados e lhes mandou dizer, Fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Anum e os Amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por trinta e cinco toneladas de prata. Alugaram trinta e dois mil carros e seus condutores contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os Amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os Amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abizai e os posicionou contra os Amonitas. E Joabe disse a Abizai, Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os Amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abizai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates e Sofaque, o comandante do exército de Adadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate de fronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou sete mil dos seus condutores de carros de guerra e quarenta mil dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Adadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas.